O índice de criminalidade na zona rural do município de Confresa tem aumentado consideravelmente. Em virtude disso, o décimo comando regional determinou a terceira companhia da Polícia Militar aqui de Confresa fazer a operação zona rural. Não tem prazo para encerrar esta operação. Hoje, nesse sábado, deu início. Vamos conversar com o subtenente Galvão, já com o êxito desta operação aí, né? Pois, Silvio, ali por determinação do senhor Coronel Castelo, comandante regional 10, a terceira companhia desencadeou nessa data a operação zona rural, visando proporcionar aí à população da zona rural de Confresa uma maior sensação de segurança. Haja vista as várias reclamações que nós viemos recebendo, então o comando achou por bem proporcionar a esses moradores aí da zona rural uma sensação maior de segurança. Então, nessa data, nós já logramos êxito aí na apreensão de um veículo com características adulteradas principalmente o chassi que estava raspado e uma arma de fogo calibre .38 da marca Rossi. Em abordagens, verificamos várias irregularidades e conduzimos todos os envolvidos aqui para a companhia de Confresa. Vamos encaminhá-los agora até a autoridade policial para que dê esse conseguimento aí nessa situação. Agora, a moto, inclusive, a placa dela é de papelão? Para nossa surpresa, constatamos isso também. Aparenta ser de papelão e com uso também de fita isolante, né? Então, mas a gente vai encaminhar para a delegacia onde vai ser apurado melhor esse fato. Essa operação aconteceu na região da Três Fletas, onde foi apreendido um revólver calibre .38 com uma munição, inclusive, explosiva. Isso. Nessa data foi realizada na região de Três Fletas, porém será realizada em toda a zona rural do município de Confresa. E a gente solicita da população aí a presteza, se porventura souber de algum ilícito, pode estar em contato via 190 aqui com a companhia de Confresa, que durante todo esse período aí que durar a operação, a polícia militar vai se fazer presente. Não tem determinação para parar com essa operação, ela vai permanecer? Sim, no que depender dos esforços aí do nosso comandante, essa operação ela vai perdurar aí por algum tempo. Queremos aí proporcionar de forma definitiva aí uma maior sensação de segurança para a zona rural aqui do município de Confresa. Ou seja, quem está nessa operação junto com o senhor? Olha, nós estamos aí com os policiais, o Elberton, né, estamos com o José Campos e o soldado Elton, né. Vai se aumentar o efetivo dessa operação, queremos crer que em torno de oito policiais aí para fazer essa operação enquanto ela perdurar. Então tá aí, olha, é o início da operação zona rural para dar uma sensação de segurança para a comunidade que mora na zona rural. Como o subtenente disse, apreendeu um revólver calibre .38 da marca Rossi, sendo municiado, sendo que uma dessas munição é explosiva. E uma moto adulterada, ou seja, com um chassi raspado. E a operação continua, como disse o subtenente Galvão, com a imagem de Acácio Esdeglário Tavares para o RNA Notícias. Música Música